Por que existem pessoas que têm sucesso e outras não durante o processo de emagrecimento? O que diferencia essas pessoas que conseguem chegar nesse final do funil? O funil do sucesso para o emagrecimento é uma metáfora para descrever o processo e as etapas pelas quais uma pessoa passa ao buscar perder peso de maneira eficaz e sustentável. Esse funil pode ser dividido em várias etapas, cada uma representando um aspecto crítico desse processo de emagrecimento. Etapa 1. Consciência e motivação. A jornada geralmente começa com o reconhecimento da necessidade de você perder peso. Essa consciência pode ser motivada por fatores de saúde, fatores estéticos, fatores emocionais, mas a motivação pessoal é fundamental nessa fase para iniciar a mudança. Pergunta você mesmo, por que você quer perder peso? O que isso vai te trazer de benefício? Como que você vai se sentir quando você alcançar esse resultado? Etapa 2. Planejamento e preparação. Depois de decidir perder peso, o próximo passo é você elaborar um plano para você conseguir. Isso inclui estabelecer metas realistas, criar um cronograma e consultar profissionais que vão te ajudar. Pense com calma na sua rotina, na alimentação e nos exercícios que você vai fazer. Lembre que a preparação é a chave para o seu sucesso. Mantenha seu ambiente organizado, porque a organização é a chave para a gente simplificar o próximo passo, que é a ação. Etapa 3. Implementação e ação. Chegou a hora de você colocar o seu plano em prática. Siga as orientações propostas, faça escolhas alimentares saudáveis, mantenha-se ativo, evite pessoas e ambientes que te distraiam do seu foco. Esse processo, pessoal, é doloroso, você vai se sentir solitário, mas isso é essencial para você conseguir sucesso no seu planejamento. Etapa 4. Monitoramento e ajuste. É importante você acompanhar seu progresso e usar principalmente um diário ou um aplicativo de monitoramento. Não tenha medo de fazer ajustes no seu plano, porque isso é normal e é necessário. Esse processo não é uma linha reta e sem desvio. Você vai errar e vai errar muito até você acertar. A diferença de quem vai chegar no final desse funil vai ser a consistência e a resiliência. Etapa 5. Consistência é essencial. Manter seus hábitos de vida durante o processo e após você alcançar a sua meta vai ser essencial para você não recuperar o peso perdido. Etapa 6. Avaliação e reflexão. De tempos em tempos, sempre reflita sobre a sua jornada, celebre suas conquistas, aprenda com seus desafios. Tenha em mente que esse processo não é temporário, é uma mudança de estilo de vida. Voltar aos velhos hábitos só vai fazer você regredir no que você conquistou e a intenção é que daqui para frente você assuma uma nova personalidade. Um novo você. Etapa 7. Adaptação e flexibilidade. Seja flexível porque a sua vida muda e o seu plano de emagrecimento também pode mudar. Nessa hora é importante você estar sempre acompanhado pelo profissional que entenda, além da nutrição, também sobre comportamento. E agora eu vou mandar para você um papo muito, muito reto. Esquece tudo o que você acha que sabe sobre vida saudável. Porque pensa comigo, se o que você está fazendo até agora não está dando resultado é porque você precisa de uma mudança. E isso significa você desapegar da coisa mais importante. Quem você é, de você mesmo, do seu estilo de vida, dos seus hábitos, das pessoas que você convive e que não colaboram. Como eu falei antes, esse é um processo solitário, pode ser doloroso, mas é o que vai fazer você chegar mais rápido no seu objetivo. E eu estou aqui para te apoiar nessa jornada. Vamos juntos transformar a sua vida para melhor. Obrigada por me assistir. Não esqueça de se inscrever, de deixar um like e link para consulta na descrição do vídeo.